Para fazer segundo a vontade do Senhor. Glória a Jesus. Com alegria quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar para nós louvar o Senhor com o corinho, enquanto os nossos oficiais estarão recolhendo a oferta, você pode ficar de pé mesmo, é mais fácil para levar a mão no bolso, tirar a sua oferta e assim o nosso culto estará completo e iremos orar entregando a direção do culto ao Espírito Santo de Deus que estará usando o pastor Geraldo, que estará ministrando o ensinamento para a igreja nesta noite. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Oremos, Senhor meu Pai, nós estamos diante da Tua presença e aqui nós queremos, ó Pai, começar a ouvir a mensagem que o Senhor tem para entregar aos nossos corações. Pai, eu peço ao Senhor que esteja usando o ministrante da Tua Palavra e também os nossos irmãos que estão, ó Pai, através das redes sociais que estarão acessando, ó Pai, para participar da ministração da Tua Palavra. Faça com que possa ser útil na restauração espiritual, na edificação, ó Pai. Assim nós louvamos e bendizemos o Seu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Ainda de pé, irmãos, Pastor Geraldo, com a direção para ministrar aqui a Palavra de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar de pé para ler a Bíblia, Atos Apóstolo. Atos Apóstolo, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Atos Apóstolo, capítulo 1, versículos 4 e 5 e 8. Atos Apóstolo, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste-se. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Deus abençoe, irmãos, pode sentar, vamos aproveitar o tempo e a oportunidade de, na casa do Senhor, meditar na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Terça-feira, dia importante, dia de semana, mas dia de oportunidade grande na igreja, hoje é dia em que a gente vem dobrar os joelhos, buscar a presença do Senhor nosso Deus, adorar, agradecer, pedir também, e louvar o Senhor, e por fim, estudar junto a Palavra de Deus. Hoje, a Bíblia Sagrada é tão maravilhosa, tão importante, que ela é o começo da nossa vida cristã. Porque está escrito nela que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Deus. E a nossa vida de servo de Deus, começou com a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé ninguém consegue fazer um nada como servo de Deus. A fé está em primeiro lugar, a fé está na frente. E se a fé nasceu em nós, ao ouvir a Palavra de Deus, então nunca podemos deixar de ler, e meditar na Palavra de Deus, e ouvir quando for pregada e ensinada, porque ela, que originou a fé em nós, também da sustentação. Aumenta o nível da nossa fé, fortalece ela, aumenta. Uma diferença é muito grande na vida do crente, quando a fé está no nível mais alto, ou quando está mais baixa. Quando a fé está no nível mais baixo, tudo se torna mais difícil. é difícil ir ao culto, é difícil contribuir, tudo é difícil, porque a fé não ajuda, a fé está baixa. Mas quando a fé está no nível médio, acima, quanto mais alta, melhor é a fé, tudo fica mais fácil. É fácil vir para a oração, é fácil vir para a escola dominical, ou é fácil vir para o culto. Não significa, que quem, às vezes, não consegue, não tem como vir na oração de madrugada, ou às vezes, nem consegue vir em todas as escolas dominical, não significa que, só é por isso que a fé está muito baixa. Não, tem outros motivos também. Mas o que eu quero dizer aqui, é que, quando a fé está no nível bom, tudo fica mais fácil. Mais fácil frequentar a igreja, é mais fácil de contribuir, repito, tudo se torna mais fácil. Até aquele problema grande de fraqueza, que leva a pessoa a murmurar, que é um grande pecado, um grande problema, um grande fracasso, é deixar entrar, o espírito da murmuração, e viver murmurando e reclamando. Porque quem murmura, o que é murmurar? Murmurar é falar mal dos outros. Falar mal do pastor, falar mal dos obreiros, falar mal dos irmãos, falar mal da igreja, reclama da vida, reclama de tudo quanto há. é porque a fé está fraca. A fé está fraca, e a murmuração logo vem, e o pior acontece, é que o Espírito Santo afasta da pessoa. Vamos querer, coisa pior, irmãos, do que, a murmuração para afastar o Espírito Santo, só se for um pecado de morte mesmo. porque a murmuração, ainda que não é pecado de morte, mas é um pecado, e conduz ao fracasso total, a primeira consequência, terrível, é afastar o Espírito Santo da vida da gente. Se pegar, murmurar, se você perceber, que você está falando mal dos outros, se vier, vier na consciência, mexer, na consciência, se você está falando mal de alguém, falando mal de um, de outro, reclama de um, de outro, que é a murmuração emendada, é só que é a falação. Nada certo, nada presta, o culto foi ruim, a escola não prestou, e tudo ruim. E aí, fulano, e se quilano, não sei quem é mais, e aí, se aquilo, e aquilo outro, e logo, se torna em si. Aí, você clama pelo sangue de Jesus Cristo Senhor. Busca a Deus para te perdoar e libertar. é fácil, a gente pedir a Deus para perdoar, a gente, é, Senhor, eu fiz cispe, isso aqui, o Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Mamãe, não esquece de acrescentar, pede para libertar também, para não tornar de novo. Pede para libertar. Nós podemos ver, já vou entrar no texto aqui, mas os irmãos podem ver que os três pecados chave, que foi coluna mestre, para poder derrubar Israel, para perder a presença de Deus, fazer Deus ficar irado, fazer Deus chegar ao ponto de jurar que eles não entrariam no seu repouso da Canaã, de dar nova terra atravessar o Jordão. Não sei por que eles não entraram. Os três pecados chave foi murmuração, idolatria e misturar com o mundo. quando o Balaão percebeu que não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus para ganhar o prêmio da injustiça, teve que voltar para trás sem o breu, sem o ouro, e ainda o rei bravo com ele, ele recuperou a mazela dele, recuperou assim, ficou pior do que estava, ele tornou a entrar pela, aí ele veio por dentro, ele veio por dentro para oferecer ao rei um outro processo, um outro sistema para enfraquecer Israel. Ele falou, eu vou enganar a mocidade, vou enganar os rapazes, as moças, e os homens, as mulheres, vou enganar todo mundo para levar eles na festa da idolatria. Vou levar eles para a festa da idolatria, e vou misturar eles, que eles vão casar os crentes com os descrentes, os hebreus com os, 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 os eternos, os hebreus, aqueles eus lá, aquele povo esquisito lá, feiticeiro, até no rastro. e foi o que ele conseguiu. E a coisa foi tão terrível, ele deve ter pegado a grana que ele queria, porque ele conseguiu misturar a turma toda, a ponto de Deus irá tanto e mandar uma praga num dia, num dia, os homens podem ver que morreu vinte e três mil pessoas num dia. Está escrito na Bíblia. Morreu vinte e três pessoas num dia, por causa de que os irmãos misturou com os incrédulos, foi para a festa da idolatria, e foi para a carnalidade, para os namoros, para as encrencas deles lá, dos pecados deles lá. Deus matou num dia vinte e três mil. Sabe quem foi o último que morreu? Foi um casalzinho que morreu por último. Foi assim. Quando Deus viu que a coisa ela envia destroçando mesmo, estava morrendo gente igual formiga na geada. uma formiga de geada morta no caminho do tríade de noite, mas morta. O casalzinho correu para dentro da igreja, correu, veio de lá, veio correndo, correndo, e veio para, veio para o tabernáculo, veio para Israel novamente. Correu para dentro da igreja, e veio as carreiras e segurou no altar. mas levantou um soldado valente e entrou atrás deles lá e lá mesmo executou eles. Naquela hora bradou do seu avós e falou que aquele soldado seria consagrado a um sacerdote do Senhor porque teve zelo da casa de Deus e que agora a praga estaria cessada e aí acabou. Aí sim, aí parou e não misturou com mais ninguém. Na idolatria e na imoralidade e na murmuração, essas três coisas. Então vou, já é para entrar no texto, então quando vem essas mensagens assim, antes, assim, ou depois da leitura, ou seja, da meditação do texto, não repara não. Deus está querendo alguma coisa. Ou ele está revelando o que está acontecendo ou ele está prevenindo para não acontecer. Quando vier a fraqueza da murmuração, os irmãos clamam o sangue de Jesus, e busca o Senhor para perdoar e libertar, que não podemos murmurar. Se fosse para nós ir embora agora, já isso aí já ficava valendo. Se conseguir ataiar a murmuração para poder parar, já é um grande avanço. Mas é o que eu quero, o Senhor pôs no meu coração desde cedo na oração que eu gosto de ter, ela de manhã, às vezes não estou vendo aqui ajudar os irmãos no frio aqui cedo, mas lá eu tenho meu horário separado de orar, mas depois eu vou vir também. Mas parar de orar eu não paro não. Então o Espírito Santo e estando com eles determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós serem batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo que advinha sobre vós e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi o Senhor Jesus que falou, irmão, nas últimas instruções que ele dava para os seus discípulos, quarenta dias depois de ressuscitado, já tinha reunido com eles muitas vezes, embora não apareceu para nenhum descrente, nos pode ler na Bíblia que Jesus ressuscitado não apareceu para nenhum descrente. Incrédito foi nenhum. Mas para os irmãos foi muitas vezes e foi num espaço de quarenta dias, não é todos os dias, periodicamente. E na última reunião que ele teve com eles, que eu quero crer que foi a vez que teve mais gente, que a frequência foi maior, porque a Bíblia diz que ele foi visto ressuscitado por fulano, por ciclano, por maria, madalena, não sei quem é mais, sei quem é mais, sei quem é mais, e foi visto uma vez ressuscitado por mais de quinhentos irmãos. E eu fico querendo muito continuar crendo, a menos que alguém venha me provar o contrário, aí eu mudo, mas eu fico querendo continuar crendo, que foi no dia que ele subiu ao céu. O dia que ele subiu ao céu foi esse dia que ele falou com eles, ó vocês, estão batizados nas águas, batizados de João, estão batizados nas águas, mas agora, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e vai ser daqui a poucos dias, eles vão ser batizados com o Espírito Santo, e sabe o que vai acontecer, estou parafraseando com as minhas palavras, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês vão receber poder, virtude ou poder, a mesma coisa, vocês vão receber uma virtude, um poder tão grande, que vocês vão passar a ser minhas testemunhas até para o samaritano, não se pode ver que o samaritano era tão inimigo dos judeus, o samaritano era mestiço, meio judeu, meio, 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 gentio, da época do cativeiro, misturaram tudo e deu isso, mas o samaritano era dividido, irmãos, o samaritano adorava lá no monte Gerizim, e os judeus e Jerusalém, você pode ver quando Jesus encontra aqui no capítulo 4 de João, aquela mulher foi buscar água, tem esse assunto lá, o monte e Jerusalém, então era essa divisão toda, e quando Jesus foi entrar em Samaria, eles não deixaram não, uma briga feia, João, Tiago e João que iriam, Jesus permitisse eles pedir fogo do céu, igual Elias fez, e construiu aqui as capitão dos cinquenta lá, para construir, para matar o samaritano e tudo, Tiago e João, eles tinham uma apelida de filho do trovão, boa nergis, filho do trovão, falou o senhor deixa nós pedir fogo no céu, igual Elias fez, e matar esse samaritano e tudo, o que cabe com essa praga, Jesus falou, não, o filho do homem não veio destruir as armas dos homens, não veio salvar, vocês não estão sabendo de nada, vocês não sabem nem de que espírito sou, vocês não sabem de nada, deixa aí, passou por fora, deixa lá, mas agora não, sendo, eles iam ser batizados com o Espírito Santo, e receber tanta virtude, tanto poder, que ia ter força e coragem para pregar até para o samaritano, nos pode ver, irmãos, que depois do batismo com o Espírito Santo, a igreja logo foi crescendo e crescendo e crescendo, a primeira pregação de Pedro foi três mil pessoas que converteu, a segunda mais duas mil, e as encheu Jerusalém daquela doutrina, porque ela estava cheia do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa, ele vai mesmo, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai mesmo, ele prega, faz evangelismo pessoal, ele faz evangelismo de praça, faz evangelismo de rádio, de televisão, ele vai mesmo, vai até no São Félix, amanhã, amanhã é dia de São Félix, vai, quem está cheio do Espírito Santo, vai, prega em qualquer lugar, pois, você pode ver que mais tarde, aí a igreja cresceu, teve que consagrar obreiro, né, Atos capítulo 6, aí os apóstolos, assim, nós está, está havendo uma reclamação muito grande aí, murmuração das viúvas, na assistência social aí, e nós, os apóstolos, estamos ocupados com as mesas, com a ação social aí, nós não podemos ficar assim não, temos que consagrar, vamos consagrar, sete diáconos, homem que seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de boa reputação, isso é boa fama, né, bom testemunho, vamos consagrar, sete diáconos, homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tanto que não consagra, separa com o operador, sem ser batizado com o Espírito Santo, mas para consagrar mesmo, que é com a imposição das mãos de diáconos para cima, na Assembleia de Deus, tem que ser batizado com o Espírito Santo, senão não consagra, e eu estou ficando preocupado, porque, a notícia de batismo com o Espírito Santo, pelo Brasil afora, está menos, nessa guerra do verme, aí já há um ano e meio nessa guerra do verme, não está tendo nem festa, não tem, não tem congresso, não está tendo quase nada, não está tendo, mas Jesus batiza com o Espírito Santo fora de festa e fora de congresso também, a gente está vendo, vê pouca notícia de batismo com o Espírito Santo, hoje jubila um obreiro, amanhã morre outro, depois de manhã jubila mais outro, depois morre mais dois ou três, e acaba que vai ficando só com o operador, porque como é que consagra obreiros que não é batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus, então, à medida que o batismo com o Espírito Santo vai diminuindo, a chance de ficar mais difícil do obreiro vai ser maior, o perigo de ficar sem obreiro, ficar com pouco obreiro, o perigo é maior, que não vai consagrar, a menos que as libera aí, mas eu acho que não, porque ninguém vai ter coragem de mexer na Bíblia, os diálogos deveriam ser batizados, deveriam ser cheios, e como que pode ser cheio do Espírito Santo se primeiro não for batizado com ele? Também não tem jeito, como que vai ter dons espirituais se primeiro não for batizado com o Espírito Santo? Também não tem, e como que vai ser obreiro se primeiro não for batizado com o Espírito Santo? Também não tem jeito, vocês vão ver aí, que se deve despertar em nós, a pregar muito sobre o Espírito Santo, e ensinar muito sobre o Espírito Santo, incentivar muito o batismo, a busca do batismo com o Espírito Santo, porque vem comigo, vocês vão dizer uma coisa, tudo é tudo na vida, quanto mais fala, mais acontece, o que menos fala, menos acontece, se não falar nada, não acontece, ora, na Bíblia fala que Apolo pregou, ganhou almas, lá em Corinto, já tinha, já tinha doze crente lá, e Apolo chegou lá, você já recebeu o Espírito Santo, quando vocês creram, ele falou, não, nós nem, sabia que tinha, então tem, nós nunca ouvimos que haja Espírito Santo, porque Apolo só conhecia o batismo de João, e era poderoso essa escritura, mas ele só conhecia o batismo de João, aí Apolo ficou lá, uns dias, ensinou os irmãos, falou muito sobre o Espírito Santo com eles, sobre o batismo, e orou com eles, e eles receberam, doze irmãos, recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo que Deus usa nós, como diz o Moira Alto, usa nós, não é Moira Alto? Mesmo que Deus usa nós, eu também erro muito, eu só sei não, usa nós, nos usa? também, a incentivar, mas também, é preciso que os irmãos queiram receber, é preciso que os irmãos sejam despertados, tenham vontade de receber o batismo do Espírito Santo, e busca, eu busquei o batismo do Espírito Santo, quatro anos, inteiro, não havia meio de receber, chorava, jejuava, até ficar branco, amarelo, branco eu já sou, ficava até amarelo, suando frio, tanto de jejuar, não recebia de jeito nenhum, se pôsse, a mão na minha cabeça, para me dizer, o batismo do Espírito Santo, para poder me ajudar, aí é que ia jogar um barro, d'água fria mesmo, aí acabou, aí pode largar, eu não gostava de pôr a mão na minha cabeça, de jeito nenhum, senão vai estragar meu cabelo, eu não queria que estragasse meu cabelo, não recebia, mas um dia, da vigília da passagem do ano, de 79 para 80, eu mudei para patrocínio em 1979, no mês de janeiro, e na vigília da passagem do ano, não, não, nós mudamos de vida, foi em 79, no começo de 79, né, ainda passou o ano todo, no final de 79, na vigília, a passagem do ano, foi o que eu recebi, aí sim, já fazia 4 anos, que eu estava batizado nas águas, e aí assim, o sol estava acabando de, deixando só aqueles raios, amarelado, riscado, o céu estava riscado assim, de amarelo, o sol tinha, estava acabando de esconder, e eu ainda fui, nem lembro aonde mais, sei que foi para o lado da, 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 da Saiaze, que era onde eu trabalhava, e, que é ali, da saída para o Beraba ali, e eu fui de bicicleta, não sei aonde que eu fui, para voltar, depois para arrumar, para vir para a vigília, a vigília começa mais tarde um pouquinho, e quando eu fui, na última subidinha, assim, daquele alto ali, do lado direito, ficava o colégio, de manhã de slêmio, e fica, o cabra não fica, está lá até hoje, logo em frente, era a empresa, a Saiaze, depois a estrada que ia para o Beraba, está lá até hoje, tem a hoje, daquelas garagens, que são os prédios, que estão ali, de empresa, mas nesse tempo, não tinha nada disso, quando eu subi, de bicicleta, com uma lançante, cheguei no alto, e eu, fui dar uma pedalada, assim, a corrente da bicicleta, estava meia bamba, ela soltou, e eu parei, não mais, assim que eu parei, e eu achei bonito demais, o céu riscado, de amarelo, e meio rosa, assim, aquela coisa, mas eu olhei para o céu, assim, comecei a chorar, me deu aquela emoção, e subiu aquela alegria, tão grande, e disse assim, parece que o céu, sorriu para mim, veio uma alegria, tão grande, o céu baixou, ali, ficou, e o pá, ele, mordindo nos lábios, e ele, e a lágrima escorreu, e me veio na mente, hoje, eu vou ser batizado, com o Espírito Santo, fui lá, e, logo voltei para cá, arrumou, e nós fomos, vamos para, para a vigília, pois foi, irmão, naquela, vigília, na meia noite, nos primeiros minutos, de 1980, Jesus, me batizou, com o Espírito Santo, e com fogo, com o Espírito Santo, e com fogo, fogo do céu, porque, o suor, molhou a camisa, até colar nas costas, era, era grande, o poder, irmãos, era grande, a maravilha de Deus, e não conseguia, parar, de falar, em outras línguas, a gente, batizado, com o Espírito Santo, ou renovado, com o Espírito Santo, a gente, não perde, a consciência, não, lá no centro espírita, que perde, a consciência, lá, perde, mas, batizado, com o Espírito Santo, cheio, do Espírito Santo, você está vendo, e ouvindo, e sabe, tudo está passando em volta, se bater na campanha, você para, você está em si, ninguém sai de si, assim não, só lá que sai, nunca fui lá, não, mas, disse que é assim, nunca, nunca, em nome de Jesus, nunca vou lá, então, eu queria, parar, de falar, em outras línguas, para dar, não é, tinha que, vigília, já agora, já levantou da oração, e tudo, estava difícil de parar, até que eu consegui, parar, foi quatro anos, eu não sei quantos anos faz, que o irmão está buscando, o batismo do Espírito Santo, a irmã também, mas, se você crer, nesse versículo aqui, mas recebereis, ou seja, antes desse, antes, porque João, na verdade, batizou com água, mas, você seja batizado, com o Espírito Santo, não muito depois, desses dias, se você crer, nesse versículo aqui, e buscar, você pode receber, o pastor Osmar, conheceu, e contou para nós, de pessoas, que recebiam o batismo do Espírito Santo, acordou, batizado com o Espírito Santo, falando outras línguas, no café da manhã, foi batizado com o Espírito Santo, na hora do café da manhã, na mesa, no café, foi batizado com o Espírito Santo, o café derramou, mas não tem problema não, o café tem muito, porque a pessoa, a emoção é forte, do batismo do Espírito Santo, quando a primeira irmã, batizada com o Espírito Santo, no Brasil, irmã Celina Albuquerque, recebeu o batismo, com o Espírito Santo, a noite, no culto, em casa, no outro dia, assim que ela, ajeitou lá, e deu café lá, e tomou café, ela correu na casa da irmã, vizinha, para contar para ela, batista com o Espírito Santo, não estava começando, aqui no Brasil, isso é 1910, aqui no Brasil, já tinha, presbiteriana, tinha batista, tinha outras igrejas aqui, e aquela, aqueles irmãos ali, que ouviu a pregação, de Daniel Bergo, Narvingren, e que pregou, o batismo, com o Espírito Santo, para eles ali, embora o pastor batista, onde eles hospedavam, e estava morando, por enquanto, os dois jovens, sueco, estavam ali, o pastor, não gostou, daquela pregação, falou, mas o que é que isso, esses jovens, saem lá da Suécia, passam pelos Estados Unidos, e vêm para cá, para pregar, batismo, com o Espírito Santo, aqui, sabe, que nós não, nós não cremos, se não crer, não recebe mesmo, é claro, nunca vai receber, não creio, não recebe, e nós não cremos, porque esses meninos, vêm pregar isso aqui, aí pregou, e o povo gostou, irmão, a igreja gostou, gostou, leu na Bíblia, mostrou na Bíblia, e leu, e pregou, e não demorou nada, irmãos, a irmã Celina, recebeu o batismo, com o Espírito Santo, quando ela chega lá, para contar, a irmã, não sei se é Nazaré, esse nome agora, parece que é Nazaré, oi irmã, minha irmãzinha, chegou lá, minha querida irmã, aquela coisa de irmã, de senhoras, aquele apego que tem, eu recebi o batismo, com o Espírito Santo, ontem, eu recebi o batismo, com o Espírito Santo, ontem, a irmã falou, mas como que foi, foi lindo demais, foi assim, e já renovou, já renovou grandemente, já abraçou com a irmã, a irmã foi batizada também, ali as duas, as duas saltou junto, não sei a idade dela, se ela é velhinha, se não era, não sei, mas as duas ali, a outra foi batizada também, e daí por diante, aonde chegava a notícia, e a pregação, e falava do Espírito Santo, falava do batismo, com o Espírito Santo, quem ouvia, um, dois, três, quatro, cinco, ia recebendo, ah irmão, a igreja, cresceu, aí vinha crente, de todas as outras igrejas, vinha, para receber o batismo, com o Espírito Santo, recebia o batismo, também, aí nasceu, a Assembleia de Deus, irmãos, aí nasceu, a Assembleia de Deus, que nasceu, no fogo, do Espírito Santo, nasceu, no fogo, do Espírito Santo, a Assembleia de Deus, mas antes, como ninguém falava, no Espírito Santo, ninguém pregava, ninguém li, ninguém explicava, ninguém falava, ninguém buscava, ninguém, não tinha isso aqui no Brasil, não tinha isso aqui, essa glória toda, não tinha, e foi aí, que a Assembleia de Deus, até hoje, ainda é a maior igreja, pentecostal do Brasil, é a maior, é a que mais cresce, é a maior, porque, sem o Espírito Santo, primeiro vou falar, nesse finalzinho, de 15 para 9, primeiro vou falar aqui, irmão, o valor, da pessoa, do Espírito Santo, e as obras, que Ele faz, na vida da gente, mesmo sem, sem batizar, o Espírito Santo, foi Ele, que usou, o pregador, alguém, para pregar para mim, para mim, aceitar Jesus, por aquela palavra, por aquela mensagem, nasceu a fé em mim, e Ele entrou junto, a medida que eu crie, Ele entrou junto, me convenceu, de quem eu era, terrível, pecador, me convenceu, de que, se eu não aceitasse Jesus, o juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, ele ia chegar, e por fim, a condenação eterna, e me convenceu, que eu, da justiça, que eu deveria ser, uma pessoa convertida, foi aí, que eu converti, e você também, foi o Espírito Santo, que fez isso, ó, o autor, da salvação, é Deus Pai, quem consumou, adquiriu, a salvação, que estava programada, pelo Pai, foi Jesus Cristo, o Senhor, através de derramar, o seu sangue, na cruz do Calvário, morrer e ressuscitar, para, não justificar, da vida, que nós temos, o autor, é o Pai, quem consumou, a salvação, é Jesus Cristo, mas, quem aplica, ela, é só, o Espírito Santo, irmão, quem aplica, a salvação, pela pregação, do Evangelho, e o convencimento, o toque, profundo, na alma, no coração, é o Espírito Santo, sem ele, não tem, jeito, de se converter, aí, bom, agora, eu sou crente, aceitei Jesus, como salvador, o Espírito Santo, fez essa graça, maravilhosa, e ele, o Espírito Santo, entrou no meu coração, e colocou nele, a presença do Pai, e do Filho também, e eu sou crente, sou salvo, sou perdoado, sou servo de Deus, e amém, e glória a Deus, verdade pura, mas, tem mais, mas, ainda tem, muita coisa, boa, para você, viver, aqui, e fazer a obra, de Deus, que é o batismo, com o Espírito Santo, todos, os crentes, verdadeiros, tem o Espírito Santo, recebeu ele, no dia, que aceitou a Jesus, que foi, através dele, você tem, você tem, o Espírito Santo, na sua vida, ele está em você, se não tivesse, você não estava aqui não, se o Espírito Santo, de Deus, não estivesse em você, você, estava no mundo, de pecado, não estava aqui, só está crente, porque o Espírito Santo, está na sua vida, só que eu queria, e quero, muito, nessa oportunidade, lembrar, de que a gente, não pode também, ainda que a gente, tem que ser, como diz o irmão Dinaldo ali, a gente tem que ser, contente, que a maior riqueza, que tem o contentamento, não adianta, bilhões e trilhões, se não tiver contentamento, aquilo não faz, não traz paz, não traz alegria nenhuma, não adianta nada, contentamento, é a riqueza maior, depois da saúde, porque a saúde, é a primeira, sadio e contente, está arrumado, com muito dinheiro, ou com pouco dinheiro, está arrumado, conformismo, a gente não pode, conformar, irmão, e contentar só, embora é uma glória, muito grande, é uma riqueza, muito grande, é um tesouro, muito grande, muito maravilhoso, incomparável, porque não tem dinheiro, que compra, só o sangue de Jesus, que é a salvação, mas para viver aqui, e trabalhar, viver aqui, e trabalhar, fazer as coisas, para Deus, combatidos no Espírito Santo, é mil vezes mais, é mil vezes mais, irmãos, em alegria, em dinamismo, na obra de Deus, virtude, poder, sabedoria, discernimento, autoridade, unção e graça, disposição e ousadia, quem é batizado, com o Espírito Santo, é mais, ele faz mais, ele não é melhor, do que ninguém, não está mais salvo, do que ninguém, mas, no viver, e no fazer a obra de Deus, ele, é mais, por isso, o que eu, é que eu digo aos irmãos, irmãos, seja batizado, com o Espírito Santo, também, irmão, seja, você quer, irmão, 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 você quer ser batizado, com o Espírito Santo, você quer, eu sei que você quer, então, você começa a, jejuar, e orar, e pedir, jejuar, orar, e pedir, a medida que você, vai jejuando, orando, e pedindo, também, as picuinhas, da vida, as coisas, que, não pertencem a Deus, e que, causa, frieza de fé, aquilo vai ficando, de lado, também, aquilo vai ficando, que você, tão ocupado, e tão interessado, em buscar a Deus, ser batizado, com o Espírito Santo, jejuando, e orando, e buscando, é claro, irmão, não é simplesmente, um esquecimento, é uma libertação, tudo, quanto é coisinha, dessa vida, inimizade, todo tipo, de fraqueza, murmuração, isso, aquilo, aquilo, vai ficando, de lado, você passa, a ter uma comunhão, com Deus, mais de perto, assim, ó, sabe aquela comunhão, com Deus, mais de perto, que você, vai andando assim, de repente, você, se liga, tanto no céu, que você, ouve a voz, de Deus, não é por esses, ouvidos aqui, não, eu não gosto, de cochicho, não gosto, ouve voz, para a pessoa, que fica ouvindo vozes, está fraco, da mente, a pessoa, que fica ouvindo vozes, com esses ouvidos aqui, está fraco, da mente, quando dizia, os saudosos, vão ser condindo, problema de mente, então, ele está com problema, de mente, então, ficou ouvindo vozes, isso aqui, vevulto, isso aqui, aquilo aqui, não, é problema de mente, mas, a voz de Deus, você ouve, nos ouvidos, da alma, mas a alma, escuta, escuta irmão, escuta, você, respira, o ar, assim, aquela pureza, você se liga, tanto no céu, com aquela comunhão, tão grande, com os céus, você se sente, ligado, e tão perto, do céu, que no profundo, da sua alma, lá por dentro, você ouve, frases, sem som nenhum, sem som nenhum, você ouve, frases e vozes, no ouvido da alma, o Espírito Santo, falando, de coisas, que está para acontecer, coisa, que vai ser, tanto, na vida espiritual, como na vida familiar, do dia a dia, até na profissional, até na viagem, um acidente, que pode acontecer, ali na frente, ali, você muda de direção, assim, depois vai ver, o carro bateu lá, pode ser você, o Senhor, falou na voz, com a sua voz, nos ouvidos, da alma, você entende, aquilo ali, Abraão, foi assim, Isaac, foi assim, Jacó, foi assim, Elias, Moisés, Samuel, e muitos outros, eles, de repente, eles ouvia a voz do Senhor, o Senhor falava com eles, e as entendia perfeitamente, e ninguém mais ouvia, eles, a gente vai tão ligado com os céus, tão ligado com Deus, que a gente, sem perder o sentido, sem perder a visão, sem, pode até dirigir no carro mesmo, não vai acontecer nada não, mas você se liga tanto no céu, que você vê que Deus, aproxima ali de você, e você prevê as coisas, o pastor Osmar, contava para nós, e pode contar até hoje, se ele ainda lembrar, de que Deus, ele, dezenove anos, começando a evangelizar, sem que converteu, né, o Senhor falava com ele, usava ele, para falar com ele mesmo, falava nos ouvidos, a alma dele, vai por essa estrada, sobe, vai vira por aqui, desce lá, lá naquela fazenda, está te esperando lá, está procurando um evangelista, ele pensava com ele, mas eu não sou evangelista, mas eu vou, foi andando, foi andando, subiu, vira aqui, vira ali, o Senhor falando com a alma dele, ele desceu lá, os meninos lá, irmão, subindo na porteira do coletivo, e ele parou, o Senhor é o evangelista, que ia vir aqui? Ele falou, eu sou, e Deus tinha falado com ele, eu sou, não, vou chamar a mamãe, o papai está ali, e já vem também, e aí veio, todo mundo veio vindo, recebeu ele, e ali, não, é porque nós ouvimos falar, de um moço, que está evangelizando, evangelista, chamou Osmar, é o Senhor, ele falou, eu sou, não, eu queria que o Senhor, orasse para nós, lês na Bíblia, e cantasse um hino aqui, o Senhor pode? Ele falou, posso, ali ele fez, eles aceitaram Jesus, e quando foi, numa convenção, que teve em Goiânia, não sei se foi em 93, nós fomos lá, nós fomos de Kombi, o irmão sócio, foi dirigindo a Kombi, a Kombi esquentou o motor, ela estampou a tampinha de trás, e foi aberta, foi isso aí, lá em Goiânia, nós hospedamos, na casa do irmão João, habilidade de irmão Joãozinho, o dito menino, da porteira, não é da porteira, do cantor, da viola, não, o dito menino, que estava em cima, da porteira, procurando um evangelista, o irmão Joãozinho, hospedou nós, na casa dele, o pastor Osmar, tinha ganhado eles, para Jesus, porque o senhor falou, no ouvido da sua alma, e assim foi, muitas vezes, e muitos fatos, dessa natureza, que ele contou para nós, 5 para 9, estou encerrando, só quero lembrar, que eu comecei, meu ministério, como cooperador, andando a pé, e de ônibus, ia ajudar a escola dominical, ajudava o bom Rafael, tinha entregado para Jesus, lá em Guimarães, ia ajudar ele, na escola dominical lá, na escola dominical, no São João, na escola dominical, na Guimarães, depois vinha a pé, até a pé do hotel do Serra Negro, hotel das águas ali, e ali entrava, para a direita, para ir lá, para os irmãos dos Martins, na igreja, na extremidade da Bairro do Rio, ainda, para ir lá, de escola dominical, às duas horas, aí chegava lá, eles me davam, um pratinho de comida, chegava lá, já quase uma hora, já na tarde, me davam uma comidinha lá, duas horas, eu olhava a escola dominical, dava a santa ceia, para eles, depois buscava, rumo a rodovia, que vem de Coromandel, a pé, até sair lá em cima, para pegar o ônibus, que muitas vezes, passava lotado, já escuro, e me deixava lá, e eu ficava orando, e o Senhor falava no ouvido, da minha alma, eu vou parar um carro para você, meu servo, eu vou parar um carro para você, de noite, na beira da estrada, que carro vai parar? Eu vou parar um carro para você, logo, logo, vinha, o farol, batia, dava a seda, encostava, me levava lá, na matinha, lá em casa, mas, para ir lá do hotel Serra Negra, lá de São João, e para ir para os martinhos por baixo, as primeiras vezes, nos trilhos, passando de baixo, cerca de arame, vaca pegadeira, que corria atrás da gente, cachorro, desse tamanho, vou medir aqui em sexta, fica grande demais, fica muito grande, cachorro desse tamanho, queria me pegar, e não tinha estrada, não tinha caminho, pulava o rio Espírito Santo, o rio Espírito Santo lá, pulava na curva para lá, depois pulava para cá, e atalha nas curvas do rio, para não ficar dando volta, passava dentro da água, saia de lá, e não sabe, essa primeira vez, parava no lugar que tinha dois, três caminhos, trilho, para cá e para lá, agora o senhor, como é que faz isso aqui? Vai por esse, entrava certinho, não arreia nem uma vez, vai por esse, e se ali, e se lá, cachorro não me pegou, as vacas também não conseguiam me alcançar, porque eu corri muito, não pegou, e ali começou o meu ministério, e Deus abençoou, grandemente, o Espírito Santo fala, ele é vivo, e ele batiza, e depois que você recebeu o dom do Espírito Santo, que é o batismo, você vai receber os dons espirituais, também, o irmão, eu agradeço muito, a oportunidade, a boa atenção dos irmãos, a gente, fica feliz, em ver os irmãos, interessados, né, no assunto, do batismo, com o Espírito Santo, Deus abençoe. Glória a Deus, vale a pena irmãos, estar aqui, nos cultos de terça-feira, você que sentiu um gostinho na sua alma aí, ardendo de alegria, o que que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, conta para o seu irmão, conta para a sua irmã, para que nós possamos estar mais unidos, na casa do Senhor.